Estamos de volta com mais notícias policiais e um homem bateu o carro no muro de uma casa no bairro Amizade 2, em Rio Preto. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o motorista do veículo é um pintor de 44 anos e estaria embriagado. As imagens do circuito de segurança mostram o momento da batida. O acidente foi no bairro Amizade 2, em Rio Preto. De acordo com a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez e teria confirmado o consumo de algumas latas de cerveja, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ainda de acordo com os policiais, o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa e não teria apresentado o documento. Ele sofreu ferimentos na cabeça, foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. O veículo foi recolhido e levado para o pátio do Detran. Legenda Adriana Zanotto